Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos falar de Assassin's Creed Odyssey, mas antes já deixa sua marca registrada aqui assassinando o botão do like e impulsionando cada vez mais o nosso vídeo, tá ok? Se ainda não for um inscrito do canal, te convido a conhecer o nosso conteúdo, espiar os vídeos, meu! Dá uma olhada, participe da live! Gostando, se inscreva, faça parte dessa incrível família que cresce a cada dia mais! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Samuel Oliveira! Obrigado, Samuca! Galera, faça como ele, clicando no botão Seja Membro e ajudando na linha de frente o crescimento do canal, tá bom? Bom, pessoal, pra ser sincero com vocês, eu nem ia fazer conteúdo sobre isso, não ia fazer vídeo, né? Mas no vídeo anterior, onde a gente falou sobre a lança de Leônidas, vocês notaram isso aqui! Meu, vocês são muito lisos, velho! Não demorou pra vários, né, de vocês começarem a comentar aí e questionarem sobre esse tal set lendário, né? Até porque fizemos um vídeo há um tempo onde eu expliquei que não tínhamos no jogo um traje lendário de mercenário, mas tínhamos como encontrar peças, né, de outros níveis e assim deixarmos o nosso personagem igualzinho à capa do jogo. Isso procurando no mapa do jogo, lá nas vendas, ou mesmo dropando de alguns inimigos, né? Bom, na época eu não sabia, mas sim, galera! Existe um conjunto lendário, entre aspas, semelhante ao de mercenário, beleza? Eu falo isso porque o seu nome é totalmente diferente, pessoal! Falo do conjunto Criatura Mítica, tá? Ele é um conjunto completo lendário, onde todas as peças são exatamente as mesmas, né, que o conjunto de mercenário, aparentemente falando. Mas difere, claro, como já podemos ver, ele ser lendário e possui aí perks específicos. Vamos dar uma olhada! Ele é um traje lendário pra guerreiro, tá? E começando aqui com as botas, temos as botas de abominação. Ela possui um perk de mais 13% de dano de guerreiro, mais 4% pra todo dano. Um perk especial de mais 30% de dano com arcos quando oculto, tá? Quando você tá ali na moita, seu inimigo não consegue te ver. Se você atinge ele com flecha, vai causar mais 30% de dano. E o perk especial do conjunto Criatura Mítica, ou seja, quando você tiver equipado com todas as peças dele, você vai causar mais 15% de dano por inimigo enfrentado, gerando um total de até 75%, beleza? A próxima peça é o Cinturão, Cinto de Abominação é o nome, mais 13% de dano de guerreiro também, mais 4% pra todo dano também, um perk especial de mais 75% de dano quando em chamas. No Torso, temos a Armadura de Abominação, que também, como as peças anteriores, vai causar mais 13% de dano de guerreiro, mais 4% pra todo dano, um perk especial de mais 40% de resistência a veneno. Braços de Abominação, são as braçadeiras, né? Mais 13% de dano de guerreiro, mais 4% pra todo dano igualzinho, mais 50% de dano crítico com as habilidades de guerreiro, é o perk especial da peça. E por fim, nós temos aí o capacete, né? O elmo de abominação, assim como as outras peças, também. 13% de dano de guerreiro, mais 4% pra todo dano, e o perk especial é mais 50% de adrenalina ao esquivar na hora certa. Caras, duas coisas me intrigam aqui. Primeiro, onde consegui esse traje, né? Esse set, esse conjunto, enfim. Eu não sei. Ninguém sabe. Bom, se alguém estiver vendo esse vídeo e souber, claro, corra nos contar nos comentários. Mas até então, né? Não tenho conhecimento de alguém que possa nos orientar pra todas as plataformas onde conseguir esse set. Esse é mais um dos conjuntos que estão bloqueados no jogo, pessoal. Ou seja, ele é encontrado pelo pessoal que vasculha os arquivos de PC, né? Inclusive, no meu caso, quem me passou essas informações novamente foi o Lexars Game, e no qual sou muito grato, e o link tá na descrição do seu canal também. Ela existe há um bom tempo já nesses arquivos, galera. E é algo que eu ainda não entendi, né? Eu não entendi o porquê não liberaram, sendo que temos no jogo variações não lendárias, né? De vários sets que são lendários. Esse seria apenas mais um. Mas não colocaram no jogo. Então, como eu falei, eu não iria fazer esse vídeo, né? Só tô fazendo mesmo pra tirar a dúvida de vocês que haviam me questionado no vídeo anterior, tá? A outra coisa que me intriga também é o fato do traje ter esse nome, Criatura Mítica. Meu, não faz sentido algum com o desenho do conjunto, né? Por esse nome, você espera um traje homenageando, como o próprio nome já fala, né? Uma das criaturas antigas da mitologia grega, né? Mas, não. Nada disso. É o set de mercenário. Bom, enfim. Eu penso que a equipe tinha, sim, a ideia de criar um set focando em uma criatura desde o início do jogo e já deixaram, né? Todos os atributos prontos e arquivos, faltando apenas aí o desenho final a ser inserido. Porém, desistiram. Ou, pode ser que esse set ainda, né, possa aparecer no jogo e pra não termos nenhum spoiler, né? Não deixaram nos arquivos as imagens. Eu, sinceramente, não acredito muito nessa última opção. Mas, tá aí. Quem tiver maiores informações, pode me procurar ou pode comentar aqui mesmo, né, no vídeo pra que todo mundo tenha essa informação também, que é algo importante ao meu ver, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, deixa aí o seu like pra fortalecer, como eu já falei. Compartilha, comenta. Vamos discutir sobre isso, que é interessante, beleza? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo e curto trocar ideia com o pessoal, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho